É 8005 São 12 horas e 27 minutos, 22 graus de temperatura, Cida Costa Olha, eu considero como notícia boa, né? Porque trâmite burocrático até desenrolar para acontecer uma obra Ela é meio, no sistema público aí, Enes, ela é meio complicada Se vemos a informação, que fui atrás de confirmar com a construtora E a Construções, aqui de Foz do Iguaçu, a respeito da reforma do Colégio Três Fronteiras Segundo o seu Luiz, ele, em contato também com o Núcleo Regional de Ensino Essa empresa foi a que ofereceu a melhor proposta, Enes, para reformar o colégio O telhado do Colégio Três Fronteiras, que é estadual da região do Porto Meira Então, hoje deverá ser assinado esse documento Então, portanto, para que, até comentando com o senhor Luiz Se começa já amanhã, porque pais, alunos, desesperados por essa obra Para que, assim que vai liberando os pavilhões, os alunos possam voltar O senhor Luiz disse que, assinando já, já está preparando os materiais A compra de material, o trabalho do pessoal que vai fazer essa reforma Então, pelo menos a informação que é questão de horas e dias Para que essa reforma comece, então, no Colégio Três Fronteiras Devido à questão da chuva de granizo lá Notícia boa Ok, 12h28, economia todo dia no KF Supermercado Então, tem ofertas para essa segunda-feira Da limpeza, ou enquanto duraram os estoques O estoque é grande, mas o preço é barato, então, acaba rápido O detergente, fácil, 500ml, 99 centavos A água sanitária, que boa, 1 litro, 1,89 O amaciante, sempre viva, 2 litros, 2,79 O veja, multiuso, fragrâncias, 500ml, 2,99 Bom, mas não é só isso Tem outros setores também, o bife de colchão mole O quilo por 15,98 O peito de frango com osso, 4,95 quilos O filé de peixe polaca do Alasca, 11,79 o quilo O leite frimeza integral, 1 litro, 2,19 O óleo de soja, coca-mar, PET de 900ml, 2,35 O KF Supermercado fica na Avenida General Meira Em frente à entrada do Clube Maringá No número 41, no Jardim das Flores Ali é a região do Porto Meira 12h29, Enes Mendes da Rocha Olha, você sabe que está aumentando cada vez mais O número de operários demitidos Basta dizer que nos últimos 12 meses Praticamente um milhão de vagas foram perdidas Um milhão de vagas é muita gente na rua E somando aquilo que já foi demitido lá atrás Você imagine a quantidade de pessoas Que estão realmente tendo que improvisar alguma coisa Segundo o IBGE Muitas pessoas procuram Repor aquilo que perdeu, pelo menos em parte isso Porque ele não vai achar de imediato Um emprego com carteira assinada É a coisa mais difícil Você sendo demitido de um determinado setor Você achar Praticamente dentro daquele limite De tempo de 3, 4 meses Que é quando sobrevive o chamado Seguro-desemprego Seguro-desemprego 4 meses 4 meses Quando a pessoa tem ainda direito a isso E quando não tem Um ano e meio de serviço Um ano e meio Um ano Parece que permaneceu em um ano A proposta era um ano e meio 18 meses Mas caiu para 12 meses Bom A sequência é o seguinte Que muitas pessoas têm que improvisar Às vezes é um metalúrgico E aí, como é que ele vai? Chega em casa O negócio é diferente Hoje A informalidade Responde por 20% Das vagas que estão ocupadas Quer dizer O que está realmente Atuando Seja Registrado Com carteira Como manda o figurino Ou então Na informalidade É 20% Aumentou demais isso Inclusive hoje Isso apareceu uma matéria No Bom Dia Brasil Da Globo O pessoal aí Que tinha emprego De vários anos E tudo Que foram demitidos Abrindo O seu lava-cara Ali no fundo do quintal Ou seja O pessoal está Realmente apelando Para a informalidade Porque a crise Está pegando Todo mundo Sem exceção É O IBGE Fez umas pesquisas Interessantes Por exemplo O operário Que trabalhava Numa fábrica De calçados Ele chegou No bairro dele O que ele fez? Na garagem dele Montou um Cerco de sapatos E deu certo Mas a maioria Segundo o instituto Vai para a venda De cosméticos E de produtos Alimentícios É Os cosméticos Teve faturamento Maior ainda Exatamente isso Do ano passado Incrível Em plena crise Em plena crise Que é produto de beleza E de uma certa forma Sabe por que? O cara Que está realmente Desempregado Ele fica pensando Puxa Ele fica procurando Um emprego Com carteira assinada Porque ele tem Uma certa estabilidade E ele tem Um certo Os benefícios Que é próprio Esses benefícios São próprios Do emprego Ele tem um décimo terceiro Não é isso? Ele tem férias Ele com o tempo Ele terá um seguro Desemprego Enfim São essas coisas Que ele Ele está julgando Tudo isso Ele não quer nem saber Mais disso Desde que ele tenha Realmente Uma forma de levar Para casa Parte daquilo Que ele perdeu Isso é preocupante Agora isso é Para quem consegue Sabe Fazer Tocar o próprio negócio Mesmo que pequeno Mesmo que de quintal Porque Parte das pessoas Não sabe Não tem esse tino Para administrar Um pequeno negócio Ou então saber Exatamente Porque às vezes Você vai gastar o dinheiro Do seu fundo de garantia Da sua rescisão de trabalho Montando alguma coisa E não dá certo O metalúrgico no caso Que estava trabalhando Uma montadora de carros Ele sabe fazer aquilo Ele vai sair Dali E vai procurar emprego Naquela mesma área Mas que também está desempregando Ele vai fazer o que? Vai montar alguma coisa Naquele ramo ali Ele vai ter que improvisar Vai ter que improvisar Vai ter que improvisar Na área de vendas Na área de prestação De serviços Coisas mais ou menos Que ele conhece E queira fazer Mas de outra forma Realmente Ele não vai achar De imediato Um emprego Com carteira assinada De forma Que a concorrência Está grande demais Quando você tem uma vaga Tem 10, 15, 20, 30 Ou mais Preteando também 12, 34 Tem alguma coisa aí Calera? Olha, na quarta-feira Vai acontecer uma audiência Pública na Câmara Municipal Sete horas da noite Para debater A questão Que está sendo proposta Pela Prefeitura De a Fundação Municipal de Saúde Administrar os serviços De urgência e emergência A audiência foi proposta Pelo vereador Newton Bobato Ele que comanda A audiência A população Sendo convidada A audiência pública Vai ser aberta Para quem quiser participar E para debater essa questão Até para saber Se teria algum benefício Ou não Essa transferência De administração De gestão Para a Fundação Municipal de Saúde E então Às 19 horas Na quarta-feira Os vereadores Então fazendo Essa audiência pública Essa discussão Na Câmara Municipal De vereadores Muito bem 12, 34 E o Jornal Globo Está dizendo que PM recolheu 26 menores Em operação Durante o domingo Isso aqui é lá no Rio de Janeiro Que a Polícia Militar Entrou nos ônibus E aquele menor Aquele menor Que estava lá Dentro do ônibus Sem dinheiro Sem documento E sem estar acompanhado De um responsável Ele foi Desceu do ônibus E foi mandado Para casa de volta E perguntado O que ele estava Indo fazer para as praias Isso tudo Por causa dos arrastões Aí tem causado Uma polêmica enorme Lá no Rio de Janeiro Direitos humanos Ministério Público Justiça Dizendo que as pessoas Não podem ser impedidas De ir para um lugar Para o outro E eu concordo Agora tem que ter um motivo Para ir para os lugares Também Vem chegar a Olimpíada O ano que vem E essa onda De arrastões No Rio de Janeiro De novo Agora isso não acontece Todo dia E nem sempre Senão também Ninguém mais ia Para a praia Nenhuma do Rio Nem as pessoas vão Então isso acontece Esporaticamente Esporaticamente Em alguns pontos E precisam ser coibidos Imagina Você está em um lugar E veio uma leva De trombadinha ali E tem que tomar Tudo que você tiver Carteira, celular Corrente O que tiver Mas, viu Dante A imprensa carioca Está ressaltando Que é o seguinte Muitos cariocas Estão evitando De ir à praia Estão até Custando um pouco mais Mas indo para as piscinas Principalmente em condomínios Piscinas em clubes Que é mais seguro Está entendendo? E você não corre o risco De levar um safanão E arrancar a corrente do pescoço Mas turistas vão para a praia mesmo Não é ali Quem não tem Não tem jeito Não tem jeito Turista não Bom, 12h36 Agora tem muita favela Na Zona Sul Toda Zona Sul É cheia de favela Em volta também E daí Esse pessoal que eles pegam nos ônibus São os que vêm da Zona Norte Para a Zona Sul E os que moram por ali Aí é mais difícil ainda Querer coibir Deixar não entrar O jornal O Dia Dizendo que a senadora Eduardo Suplicy Critica a filiação De Marta Suplicy Ao PMDB Bom, também ela disse Que vai para o PMDB Porque ela cansou de corrupção Ela foi para o PMDB Então está bom Sei lá o que a Marta tem Na cabeça A Folha de São Paulo A Dilma anuncia A meta alta para o clima Mas tímida Ante o que é feito O Estado de São Paulo Dilma paga por herança Maldita de Lula Diz Fernando Henrique Cardoso Correr brasileiro Se não cabem atalhos Na Constituição Descomandante do Exército Vilas Boas Deve estar falando De impeachment Alguma coisa assim Não, ele está dizendo o seguinte Que os militares Não voltarão ao poder É, eles não vão Outros jornais Trazem exatamente essa manchinha A população não aceitaria mais hoje Esse tipo de intervenção militar Eles não aceitam Nem eles não querem Nem eles não querem Tem gente que vai para a placa Para a rua pedindo intervenção militar Não sabem nem o que estão falando Estado de Minas Professores são exonerados Por assédio e abuso Jornal do Comércio Este aplicativo criado no Recife Ajuda cães a encontrar doadores de sangue À zero hora NASA anunciará uma grande descoberta sobre Marte Na segunda Ele já anunciou Deixa eu ver aqui Acabei de ver Acabei fechando aqui Mas já anunciou Foi o seguinte Eles acharam Marte tem córregos de água salgada Revelou a NASA Descoberta a recente discussão Sobre se o planeta é habitável por micróbios Então é isso A grande revelação da NASA Que tem córrego de água salgada Correndo lá por Marte E isso pode ser que existam micróbios por lá Em algum canto por lá Não tem nada de ateia Não tem nada de nada Não tem não Não, tem uns vírus Né, umas células por lá Então é bom que nem vá por lá Que essas micróbios não vêm para cá E o Brasil econômico Dizendo que negros são mais ameaçados Por crise econômica No Brasil Diz relatório da ONU Porque, bom O IBGE mesmo Já disse que 70% do que moram nas periferias São negros Então é meio que lógico Que eles que mais sintam Alguma crise econômica E a Gazeta do Iguaçu Dizendo que atletas quenianos Venceram a Maratona Internacional De Foz do Iguaçu A prova realizada na manhã de domingo Teve participação de 2,2 mil atletas E o percurso de 42 e de 11,5 km Bom, 12h39 Obrigado pela sua audiência Nesta segunda-feira e início de semana Amanhã a gente volta com mais um Contraponto Até amanhã Tchau Tchau Tchau